Eu vou chamar o Frederico Olive, porque ele tem uma matéria muito interessante, uma matéria positiva, com o Alain Juliane, lá em Luiz Eduardo Magalhães. Vamos então, Davi, deixa eu chamar aqui Foco Agromarketing com o Fred e o Olive, mostrando os caminhos da sustentabilidade, a segunda matéria do Frederico Olive, feito lá em Luiz Eduardo Magalhães, com o Alain Juliane. Depois a gente volta, Sérgio. Mostra aí, Foco Agromarketing, Davi. Olá, eu sou o Frederico Olive e você acompanha comigo agora o segundo episódio da websérie Caminhos da Sustentabilidade Roche. Estou aqui em São Desidério, no oeste da Bahia, visitando a propriedade São Miguel, da família Juliane. E você vai ver como a tecnologia da máquina agrícola auxilia o agricultor a ser mais sustentável, aplicando no seu cultivo produtos biológicos. Na minha visão, ela vem de fazer as coisas sustentáveis, agregando valor. Então, você tem que, ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar do solo, usar biológico, menos defensivo, a gente tem que colher também, a gente tem que ter resultado. Ter o menor custo e tirar a maior produtividade. Então, a gente tenta fazer um mix, agregando uma coisa na outra, para ter essa sustentabilidade tão sonhada. Alain Juliane, da família Juliane, um dos pioneiros aqui do oeste da Bahia, tem hoje uma biofábrica. A exigência de se utilizar o biológico a uma agricultura mais saudável, a menor custo de produção, combate mais eficiente. Como é que você vê essa situação? Olha, a gente está usando biológico para uma necessidade, que começou atrás da necessidade lá, para resolver problemas de hematóide, doenças de solo, doenças foliares. E isso acabou a gente conhecendo um mundo gigante, que aí vem a sustentabilidade, o menor custo, sabe? É uma soma de fatores aí que só agrega dentro da nossa agricultura moderna hoje. São tanques de inox, onde a gente consegue trabalhar quatro micro-organismos simultâneos. Então, cada biofábrica dessa produz um micro-organismo, que é onde a gente consegue depois jogar na lavoura, ou a gente joga via já dirigido, ou área foliar. Então, a cada 24 ou 48 horas, a gente produz 7 mil litros de produto pronto. Então, a bactéria é muito rápida. Então, a gente consegue, assim, cada multiplicação, assim, aqui, no nosso sistema, dá para plantar 500 hectares. Então, mais ou menos o que a gente consegue também de plantio por dia. Então, mais ou menos a capacidade nossa de multiplicação é a nossa capacidade de plantio diária. O manejo biológico, ele é complementar ao manejo químico? Hoje, eu consigo, com a parte biológica, mais a parte química, a gente tenta mesclar, assim, ter uma segurança maior na nossa produtividade ano a ano. Melhorando o solo, melhorando doença de solo, melhorando a qualidade do vegetativo da lavoura, né? E isso, com certeza, a gente vai colher frutos lá no final, que é o rendimento da soja. E é incrível o trabalho que a família Giuliani realiza também para se ter qualidade na produção dos biológicos. Aqui é que se faz o trabalho de avaliação dos produtos. Importante para que você tenha resultado lá no manejo, né, Alain? Sim, isso foi, esse laboratório a gente também, em 2017, quando a gente fez a parte de bactéria, não tinha nem laboratório, o Eduardo Magalhães, que analisava o que a gente ia produzir. E aí foi uma necessidade, a gente montou o laboratório, né, para poder também testar, né, ver o que que eu produzi, se era bom, se era ruim, o que que ele estava fazendo. Para poder ter uma certeza do que a gente coloca no solo. Nós fazemos todo o controle de qualidade do que é produzido, né, na fazenda, antes de ir para o campo, para quantificar, né, a quantidade de UFCs, de conídeos, de esporos, e também a quantidade de contaminantes, se há contaminantes ou não, para assegurar a qualidade do produto. Como é que funciona esse sistema? É mais desafiador que bactéria? Fungos é mais fácil? É, a gente começou com bactérias, em 2017, e fomos aprendendo um pouquinho mais sobre fungos. Em 2020, a gente startou mesmo a biofábrica, a gente construiu essa outra parte da biofábrica aqui, que tem que ser setor diferente, por causa da contaminação, né, Então, a gente cuida muito dessa parte de contaminação. E, assim, o processo de fungo, ele é um pouquinho mais trabalhoso, ele é mais demorado. Então, aqui, a bactéria a gente faz instantaneamente, junto com o plantio, ou quando tiver necessidade. O fungo, não. O fungo a gente fica multiplicando durante o ano, a gente reserva ele numa área, numa câmera fria, e conforme a necessidade, a gente vai utilizando. A plantadeira já vem com o sistema de grãos miúdos, para plantar braquiária, mileto, outras coisas. E a gente pegou e usamos essa ideia para introduzir. Então, a gente coloca um pouco de arroz com tricoderma, arroz com pocônia, inoculante sólido também no sistema turfa. É uma maneira de eu conseguir colocar biológico no sistema, na linha de plantio da plantadeira Roche, sem precisar ter um gasto a mais com o já dirigido. Quando a gente oferecia esse opcional que vem na plantadeira, a gente sempre agregava ele a um plantio consorciado, milho com braquiária, ou um micronutriente que é mais comum na Europa. Então, hoje a gente até amplia o nosso leque de poder oferecer uma solução para o produtor em cima de experiências que vêm do campo. A nossa caixa, que na linha Maestro Evolution, Maestro do U, vem com um tamanho de até 600 litros, ela é pressurizada. E você possui dosadores elétricos embaixo da caixa, que você consegue fazer a regulagem de forma muito fácil. Você coleta o material, pesa em uma balança de precisão, e essa amostra você informa no monitor do trator. Pronto, está regulado para todo o sistema. Via pressão positiva da caixa, para essas torres, e nessas torres é feita a distribuição de forma muito uniforme entre as linhas. Então você tem um coeficiente de variação entre as linhas muito baixo, e o produto sendo aplicado de forma homogênea no talhão. A gente coloca um brade risóbico, inoculante para soja, muito importante. A gente coloca ele em turfa. Então tudo que for sólido, uma bactéria também, se tiver ela granulada, vamos dizer, ela sólida, você pode botar junto também. Então nesse ponto a rocha está ajudando muito, que a gente acabou que nem colocou o jato dirigido nessa plantadeira, porque eu achei mais fácil continuar trabalhando com o sólido nela, do que botar líquido. No próximo episódio, Caminhos da Sustentabilidade Rorsch visita uma nova região de produção agrícola, e nós vamos ter mais conhecimento de como que a tecnologia da máquina agrícola auxilia o produtor a ser mais sustentável. Música 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 A CIDADE NO BRASIL